Quando Cristo encarna e toma esta forma para que na cruz ele foi conduzido e lhe deram uma bebida misturada e ele não quis tomar daquela bebida. Os comentaristas falam que ele não quis tomar a bebida para que ele não pudesse ser entorpecido, porque ele precisava estar lúcido e para estar lúcido ele tinha que continuar sentindo dores. As escolhas de Cristo sempre foram difíceis para ele mesmo. O que este Jesus que encarnou tem feito e tem sido como referência para mim e para você? Porque meu irmão, minha irmã, nós sofremos, sim, nós temos doenças, nós sofremos na nossa alma, nós sofremos por desemprego, nós somos sentenciados, nós podemos morrer a qualquer momento. Mas nada disso é maior do que a obra que Deus se fez carne. Quando Jesus foi humilhado, cuspido e esbofeteado para que pudesse na cruz do Calvário, ele disse, quando eu for pendurado no madeiro, atrairei todos a mim mesmo. E todos, pois, quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando Jesus vai na cruz do Calvário e cumpre o propósito eterno de ser punido, como dizem Isaías, ele foi moído, traspassado por nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ele assume esta forma, ele assume o castigo e Deus em seu propósito eterno castiga. E Jesus é moído, Jesus é esmagado, Jesus é trucidado naquela cruz, Jesus foi moralmente, foi vexatório, como dizem Hebreus, a ignomínia da cruz, a vergonha da cruz, o pavor da cruz. Há relatos históricos que todos tinham medo da sentença de cruz, todos, porque estar numa cruz era insuportável as dores, primeiro que onde se entravam os cravos, se inchava e a dor era insuportável. A posição do corpo não permitia uma respiração boa, então até para respirar era um esforço muito grande. Uma dor de cabeça incrível, porque eles estavam sangrando, sentiam muita sede, por isso que Jesus fala, tenho sede, os tendões, as dores, e Jesus estava ali, Jesus estava ali, no nosso lugar, isso é constrangedor. Os socos e os cuspes e a zombaria não eram porque Ele merecia, é porque nós é quem merecíamos tudo isto. E o Senhor, Ele disse, o Filho do homem será entregue, eu dou a minha própria vida, porque se o grão de trigo não morrer, fica Ele só, mas se morrer dá muito fruto. E na morte de Cristo, na sua entrega, na sua humilhação, não é culto de ceia hoje, irmãos, não é culto de Páscoa, mas é a mensagem do Evangelho. Jesus, nós precisamos, nós precisamos nos arrepender e voltar ao Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Nossos filhos não serão salvos sem este Evangelho, não existe fórmula mágica, eu e você, eu e você, nós não seremos salvos sem o Evangelho de Jesus. Não existe fórmula, não existe ninguém que detenha. Por volta da hora nona, Ele rendeu o Seu Espírito, Ele parte para cumprir a história da redenção. Para que hoje, 7 de agosto de 2022, pudesse estar debaixo da autoridade, quando Ele disse, é chegada a hora. Quando Ele falou que é chegada a hora, há 12 mil anos atrás, é para validar essa hora. São 19 e 38 do ano 2022. O ano 2022 de 19 e 38 da noite, está validada porque Ele disse, é chegada a hora. Do Filho do Homem ser entregue, para que, eu e você, por causa de Jesus, por meio de Jesus, pudéssemos. Como Pedro diz em sua carta, bendito, 1 Pedro capítulo 1 verso 13, diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo as suas muitas misericórdias, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentro dos mortos. Bendito, bendito, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou, que nos fez nascer de novo, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentro dos mortos. É por causa de Cristo, tende um motivo, e por grande alegria, ao passar, despovare as provações, sabendo que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, qualquer a luta que aí você tiver, meu irmão. Qualquer luta sempre será maior, e todas as vezes que eu e você formos tentados a sermos deprimidos, e eu falo com propriedade sobre isso. Todas as vezes que eu e você formos tentados a olharmos para as nossas enfermidades, e eu falo com propriedade sobre isso. Olhe para o Cristo, olhe para Cristo na cruz, olhe para as cuspidas, olhe para os bufetes, olhe para a obra que Ele passou, olhe para o vexame, olhe para o escárnio, olhe para a palavra de Deus, que Deus suscitará um louvor no seu coração. Deus nos chama a olhar para o Senhor, para a sua obra e para a sua glória. Porque isto não é para nos entristecer, os que cremos, mas é para que o nosso coração transborde de gratidão, de louvor a Ele. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele, Paulo vai dizer em Colossenses, Ele é a imagem invisível do Deus invisível. Ele é o primogênito da criação. Ele é o primogênito dentre os mortos. Pois a Ele glórias. Oh, meus irmãos, por isso que em Apocalipse, João vai dizer, João, esse João que fugiu, João que fugiu, vai escrever. Porque ele comprou para Deus, pelo seu sangue, pelo seu sangue, ele comprou para Deus povos de todas as tribos, línguas e nações, constituindo-nos reinos e sacerdotes. Mas, Pedro vai dizer em sua carta, porque nós somos o seu povo, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por que tudo isso aconteceu? Por que chegou a hora do Senhor? E Ele não se acovardou. E o primeiro brado foi, basta. Agora chegou a hora do Filho do Homem ser entregue. E o resultado é este. E a igreja espalhada no mundo todo.